Bom dia, estamos continuando mais uma vez o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, 29 de dezembro. O título é Encorajando Uns aos Outros. Vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus? Pai querido, estamos aqui de novo te buscando para que tenhamos uma compreensão da carta de Paulo aos Hebreus. Seja o nosso professor, esteja com a gente nesse estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O título de hoje é muito interessante. Encorajando Uns aos Outros. Quando nós vemos a Bíblia, e a gente ontem viu um pouquinho sobre o que aconteceu com Elias, a lição hoje vai retomar esse assunto e vai mostrar como Deus encorajou o profeta, que apesar de uma grande vitória espiritual, teve uma derrota espiritual e pediu inclusive a morte. Agora nós vamos ler 1ª Reis, capítulo 19. Eu quero ler alguns versos contigo. 1ª Reis, 19. Eu quero ler a partir do versículo 7. A Palavra de Deus diz o seguinte. Voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Deus está agora cuidando fisicamente de Elias, está providenciando o alimento para ele. Agora nós vamos ver, olha o que vai acontecer. Verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Nesta pergunta, Deus está fazendo uma repreensão para Elias. É claro, Deus está atingindo o seu coração. Elias, o que você está fazendo aqui? Talvez Deus faça essa pergunta para você também, em algum momento da sua vida. Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse Deus, sai e dispõe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo, um cício tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. E saindo, pôs-se a entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Deus estava encorajando o seu profeta, o repreendendo, mas também o encorajando, cuidando dele. Deus estava ali, calmamente, falando com Elias. Que fazes aqui, Elias? Sabe, nós enfrentamos muitas lutas também. E Deus está com a gente, como esteve com Elias. E a lição de hoje quer nos lembrar que Deus também está com a gente, através da carta aos hebreus. Nos lembra isso? O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 2, agora vamos lá para o nosso livro de estudo, nossa carta. Hebreus capítulo 2. Olha o verso 1 que diz. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada, por meio dos anjos e toda a congregação ou desobediência, recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito segundo a sua vontade. Paulo diz, nos apeguemos com mais firmeza no Senhor, na palavra dEle. Deus faz um convite especial para mim. Deus faz um convite especial para você e para a sua família. Deus o encoraja a continuar. Diante das dificuldades que você enfrentou nesse ano, Deus conhece todas elas. Deus chega até você hoje através desta palavra. Ele diz, filho, eu quero te encorajar. Eu quero que você segure firme na minha mão, para que continuemos juntos a caminhada que você iniciou. Paulo diz, continuemos firmes. Nos apeguemos com mais força, diante das provações, devemos nos assegurar mais firme na mão do Senhor, para continuarmos avançando. Olha o que Deus fez com Elias. Olha o que Deus fez com os leitores da carta de Hebreus. Olha o que Deus faz com a gente. Deus te abençoe. Vamos continuar meditando nessa carta, no encorajamento que Deus tem dado a seus filhos. Quero convidar você a orar, para que juntos busquemos o poder de Deus em nossa vida. Pai querido, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Encoraja-nos cada dia com ela, através de toda a escritura. E de maneira especial, através agora da carta aos hebreus, que estamos tirando algumas meditações, algumas lições dela para a nossa vida. Cuida dessa pessoa. Cuida dessa família. Encoraja-o, diante das lutas, quem sabe, para desistir. Mas esteja com ele firmemente. Pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Continuamos amanhã, então, nosso estudo da carta aos hebreus. E aí Obrigado.